O jogo aqui no canal do Mercurio é ser mencionado, tá bom? Arciano, que era na frente do Arciano, que é o torneiro, é o Arciano. Arciano, que é o torneiro, é o torneiro, é o torneiro, é o torneiro, é o torneiro. Arciano, que é o torneiro, é o torneiro. Arciano, que é o torneiro, é o torneiro, é o torneiro, é o torneiro, é o torneiro. Arciano, que é o torneiro, é o torneiro. Arciano, que é o torneiro. Arciano, que é o torneiro, é o torneo. Obrigado. Passou? Próximo. Ô, Piru. Piru. Ô, Piru. Passou? Passou, Thiago? Fala alguma coisa. Passou? Bom dia. Bom dia. Pra você acordar a hora do dia. Pra hora do dia. Viu de vez? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Missão da Leste, Missão Bisteca. Missão da Leste, Missão Bisteca. Missão da Leste, Missão Bisteca. Terceira mesa. Fala, Siluquia São Paulo. Boa noite. É, irmão. Conseguiu bater no mínimo uns 50 inscritos lá pra começar a fazer suas lives ou ainda não? Deu certo? Não deu? Fala aí. Galera, tá se inscrevendo lá pra te ajudar? Mãe queira novo. Só vão fazer nossa vida? Ó, tá. Boa noite. Tem gente que está lá? Quero, tá? Tem gente que está lá no máximo. Tem gente que está lá, mano? E aí? Tem gente que está lá no mínimo uns 50 inscritos lá. Vamos lá, Oscilio. Você tem quase um inscrito aí, Oscilio, que ele tá chegando bem próximo, você vê? Vamos lá, Oscilio. 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 Ele tá com 23 de split, galera. Dá uma força pra eles. Me dá uma força pra ele. 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 Você gosta de dar uma entrevista, né, o Gado Sarkaz? Eu sou que nem o senhor. Galera, se inscreve no canal São Paulo de São Paulo, por favor, se inscreve no canal São Paulo de São Paulo, tá? O cara tá chateado aí, não conseguiu chegar o São Paulo de São Paulo de São Paulo, tá? Aí meu parceiro, aquela força lá, foi também esse canal de São Paulo de São Paulo. O cara também começou a mudar o Brasil, já São Paulo, lembrando os jogos pra vocês. O canal dele que vem sempre depende da ajuda de vocês. Se inscreve no canal, se inscreve, né? Pra ele começar a fazer os vídeos agora. Se não passa um balde. 1x0 o baiano. Vamos lá? Pessoal, é uma atrapalhada aqui, esse vídeo vai ser evitado, foi dois jogadores como eu. Obrigado.